Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Bras, vem de nós que recheteu, e estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, e de curtir esse vídeo. É um simples procedimento para você, e muito importante para nós, para que possamos continuar aqui, semanalmente, trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Para esta manhã, o assunto é a simetria entre as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, e onde entra o regime próprio de previdência social nesta questão. É uma dúvida recorrente, e por isso será abordada aqui. Então, para isso é importante termos em mente que existem os militares, das Forças Armadas e os militares das Forças Auxiliares. Quem são os militares das Forças Armadas? São aqueles que integram a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E os das Forças Militares são os Policiais Militares, PMs e Bombeiros. Então, esses são das Forças Auxiliares. Tendo essa separação, fica muito importante para você compreender o que aconteceu com essa simetria entre Forças Auxiliares e Forças Armadas. Lá, em dezembro de 2009, bem no finalzinho de dezembro, houve a publicação da Lei 13.954, que é a lei que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares. Esse Sistema de Proteção Social, no texto da lei, ele fez essa simetria entre Forças Auxiliares e Forças Armadas. Contudo, é muito importante prestar atenção que essa simetria só é aplicada para regras de aposentadoria e de pensão entre essas duas categorias de militares. Então, reforçando a simetria única e exclusivamente para regras de aposentadoria e regras de pensão. As demais características, como remuneração, deveres, direitos dos militares, então, fica desses das Forças Auxiliadas, auxiliares fica ao cargo de cada estado. Cada estado da federação vai legislar acerca desses direitos e desses deveres, ou seja, da vida funcional destes militares das Forças Auxiliares. Então, cada estado está regulamentando o seu. E aí, fazemos aqui, nesse ponto, um parênteses também importante, é que onde ficam os policiais civis nessa história? Policiais civis, então, eles são considerados, eles são servidores públicos, detentores de cargo efetivo. A legislação deles com relação à aposentadoria está lá definida na emenda 113 e cada estado está regulamentando. Então, policiais civis, nesses incluídos os agentes penitenciários, os agentes de escolta, agentes de vigilância, são essa outra categoria, que são servidores públicos efetivos. E o RPPS onde entra aqui? O regime próprio de previdência é um órgão de gestão para pagar a aposentadoria e pensão desses policiais das Forças Auxiliares. Então, as regras são definidas na legislação de cada ente. E o RPPS é unicamente o órgão que faz a gestão, que faz o pagamento dessas aposentadorias e pensões. Então, é importante ficar claro que temos duas categorias de militares, militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Uma grande conquista para esses das Forças Auxiliares, que são PMs e bombeiros, foi a simetria no que diz respeito à igualdade de regras, no que diz respeito à aposentadoria e pensão. Demais direitos funcionais, como deveres, direitos, remuneração, são tratados na legislação de cada ente, de cada estado. E os policiais civis são tratados como servidores públicos efetivos na legislação também de cada estado. Essa foi, então, a abordagem desta manhã e nos encontraremos na próxima terça-feira. Fiquem com Deus, uma ótima semana!